Fazendo graça, me extorque por causa da minha fumaça Sou burro pra caralho e querem controlar a gente Com terror psicológico da mente A guerra tá armada, cada um pra o seu lado Lembrando, os fadados são dias, estou contados Onde o trocão não treme, o barulho das sirenes Só o estocão que se entende Foda-se a pele A dor de autoridade